Música Nossa excelência em produção de petróleo e gás em águas profundas é fruto de constante busca por inovação. Avançamos em técnicas de construção e montagem de plataformas em conjunto com nossos parceiros e fornecedores. Além de reduzirmos os custos operacionais nessas atividades. A P67 é um exemplo desses avanços. A unidade é um dos seis sistemas de produção programados para entrar em operação no Brasil em 2018 e será relevante para o aumento da curva de produção no horizonte do plano de negócios e gestão. O sistema é uma complexa estrutura de 78 mil toneladas, equivalente ao peso de 220 Boeing 747, com 316 metros de comprimento total, que corresponde a mais de três campos de futebol. Música A P67 integra a nova geração de plataformas programadas para o pré-sal, conhecidas como replicantes. Os castos foram desenvolvidos sob medida para os FPSOs da série. Dois megablocos foram construídos e unidos no estaleiro POSCO, na China, e transportados para o Brasil. Simultaneamente, no Brasil, foi concluído o terceiro megabloco. Após a união destas estruturas, integração e conexão dos sistemas navais, o casco do FPSO passou a flutuar. Os módulos da parte superior da plataforma foram agrupados em cinco pacotes. Em seguida, foram acrescentados os equipamentos, vasos de pressão, bombas, compressores e os trechos de tubulação pré-fabricados. O módulo se completa com as instalações elétricas e de instrumentação. Essa etapa incluiu a operação de içamento de módulos, com o auxílio de lindastes e balsas, chamada de lifting. Com os módulos sobre o Converse, ocorre a interligação de todos os módulos por tubulações de processo e utilidades, além do cabeamento elétrico e de instrumentação, testes e inspeções de qualidade. A P67 foi transportada para o Brasil com a utilização de uma embarcação do tipo HVT, Heavy Vassal Transporter, e teve duração de 47 dias. Essa operação representou um recorde mundial de distância, velocidade e porte de carga combinados. O comissionamento, fase preparatória à entrada em operação dos sistemas da plataforma, foi iniciado ainda na fase do estaleiro e se estenderá até a interligação do primeiro poço produtor, culminando com o início da produção. Dois repocadores oceânicos transportarão a P67 para a área de Lula Norte, onde a plataforma será posicionada e conectada a 20 âncoras do tipo estaca-torpedo previamente instaladas. Após a construção dos poços, é feita a interligação dos equipamentos submarinos. O primeiro deles, a árvore de Natal molhada, fica localizada no leito submarino e controla os fluidos produzidos e injetados no reservatório. Tubulações, conhecidas como linhas flexíveis, conduzem esses fluidos da plataforma. Umbilicais são os responsáveis pela injeção de produtos químicos e envio de sinais hidráulicos e elétricos para os equipamentos submarinos. Como etapa final, o sistema inicia a produção de petróleo e gás que representa a fase mais importante de um projeto de desenvolvimento da produção. Apoio 43. Apoio 44. Apoio 43. Apoio 44. Obrigado.